Gente, muito bem, agora vamos recompor de novo e vamos ouvir a fala do companheiro Wilson Alves Dolor Ricardo. Bom dia, meus companheiros e minhas companheiras. Quero trazer aqui alguns elementos para a gente olhar o debate também por o lado do que é agricultura familiar hoje. No Rio Grande do Sul, das 441 mil propriedades de estabelecimento, 78% é da agricultura familiar, com apenas 30% da área agrícola. Mesmo assim, somos responsáveis para produzir 70% da comida que vai na mesa dos gaúchos e do povo brasileiro. 48% do PIB gaúcho vem da agricultura, 32% da agricultura familiar. Em 2009, tivemos 290 municípios que decretaram estado de emergência por causa da estiagem. Em 2012, companheiros e companheiras, 372 municípios no Rio Grande do Sul decretaram estado de emergência para o problema da estiagem. Quero dizer também que nós tivemos avanço das políticas públicas, tanto do governo federal como do governo estadual nesse último período. Do crédito, da habitação, da educação, da questão dos preços, da questão da comercialização, anistia do troca-troca e bolsa-estiagem. E isso foi fruto da luta dos nossos agricultores e dos movimentos sociais. Porque quando precisou, nós nos juntamos para fazer o enfrentamento nesse sentido. Mas, companheiros e companheiras, esses avanços não são suficientes para garantir que os nossos agricultores, os nossos jovens permaneçam lá no campo porque tem um problema de renda nesse processo. E eu acho que para nós está colocado, aqui eu quero trazer um debate de um grande desafio que está colocado pela frente. Quem vai produzir alimento para botar na nossa mesa? Quem vai produzir alimento para botar na nossa mesa? Como é que está o tema da água, companheiros e companheiras? Quanto se paga por uma água mineral, que varia de um real a três real? Imagine o agricultor que produz um litro de leite e recebe lá 65 centavos. Imagina vocês, nada contra os fumantes, não é preconceito, que um agricultor que produz um frango que vai na mesa, que vocês compram por um bom preço, ele recebe por frango, não por quilo, 28 centavos. É menos que o valor de um cigarro, companheiros e companheiras. E com a responsabilidade de investir na propriedade dele, um investimento que varia de 200 a 400 mil reais para poder produzir. toda a responsabilidade do serviço dele, que não é de quatro nem de oito horas, é de 24 horas por dia, nesse aspecto. Então, quero chamar a atenção que é preciso nós, os trabalhadores do campo e da cidade, encarar esse debate do futuro, do tema da água, do tema da alimentação e do tema da energia. Nesse sentido, é preciso que nós, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a gente se debruce no debate do tema da segurança alimentar, no tema de viabilizar a estrutura, para vocês terem uma noção, em muitos lugares do nosso interior, quando liga a ordenhadeira lá para tirar leite da vaca, desliga a televisão, desliga dentro de casa. O tema da energia é fundamental. O tema da educação para o meio rural. Esse aspecto é fundamental para que a gente garanta a questão do jovem lá no campo. O tema da pesquisa, o tema da assistência técnica, são grandes desafios que estão colocados para nós viabilizar a questão do meio rural. Mas eu quero chamar aqui a atenção de que o nosso papel, enquanto CUT, sim, é fazer o debate do projeto que nós queremos e fazer essa disputa com o governo, com a sociedade, para nós avançar no conjunto da sociedade, e não apenas em questões específicas, que às vezes algumas categorias tratam, e não tem capacidade de olhar um projeto estratégico de futuro. Muito obrigado. Nós ouvindo aqui as falas, nós aqui não vamos, tiramos e não fazer um balanço, porque balanço vai ser a tarde da CUT, mas sim fazer um olhar conjuntural, e não esquecendo de olhar o passado, o presente e o futuro. aqui tem consenso de que nós saímos de um governo que era privatizante, que avançava as desigualdades sociais, que não distribuía renda, que foi eleito um governo com o apoio dos movimentos sociais, um governo que tem uma ampla aliança no Estado, de diversas opiniões, um governo com o qual nós, da CUT, na campanha eleitoral, de todos os cantos desse Estado, nós construímos a nossa plataforma e apresentamos para o governo, antes da eleição, aonde tinha algumas questões básicas, como a reforma tributária, para acabar com as desigualdades sociais, para recuperar renda, aonde nós discutimos a matriz produtiva, como falava aqui o ALBA, como se é a matriz produtiva no campo, onde não era só os grandes produtores, mas sim a diversificação da agricultura familiar, aonde nós apresentamos que é preciso ter crescimento do Estado com emprego e renda, e aqui não pode se negar a luta que foi feita e a conquista que nós já temos nesse Estado, por exemplo, no piso regional, que foi luta nossa e que governos anteriores acabaram ou queriam acabar, mas é verdade também que muitos companheiros e companheiras na luta da solidariedade acabaram não entendendo e não vindo para essa luta. Nós sabemos também que a forma da distribuição de renda do piso regional, a forma da recuperação da função do poder do Estado, do papel do Estado, como o principal indutor da economia, nós sabemos que mudou o foco. É diferente do passado. Nós também sabemos que se não fosse um outro governo ou alguém aqui tenha dúvida que se fosse para discutir os pedágios, já não teria implantado nesse Estado a renovação dos pedágios para 15 a 20 anos. Pode não ser aquilo que a gente quer. E nós da CUT estamos construindo e propondo para o governo a alternativa de que tipo de pedágio nós queremos ou não queremos pedágio. temos dizendo para o governo. Mas temos a oportunidade de fazer isso. Nós também não podemos esquecer da questão industrial. Temos a oportunidade, sim, de fazer o debate da questão industrial. O debate não só benefícios para as empresas, mas também queremos e temos dito para o governo e cobrado do governo a discussão de como é que fica a organização local de trabalho, como é que fica a representação sindical, como é que fica a situação dos municípios onde as empresas estão se instalando sem muita estrutura. estão aqui os companheiros de Rio Grande e sabem o que é que é a instalação dos estaleiros, o crescimento da migração e a estrutura que a cidade não tem educação, saúde, saneamento, habitação. E é preciso nós cobrar e essa cobrança estamos fazendo para o governo. E o governo tem habilidade para fazer ou não a discussão, mas também temos que fazer a discussão lá nos municípios. E quando falamos da discussão do piso da educação, eu diria que o piso da educação está na mesma envergadura, Claudir, da redução da jornada de trabalho das 40 horas, do fim do fator previdenciário na mesma envergadura que se fala em distribuição de renda quando se fala lá nos municípios. Quando o municipário ganha o salário base menos que o salário mínimo. Então, entender e o governo tem que entender que o piso nacional da educação implantada nos estados dos municípios significa a mesma envergadura que é o piso regional dos trabalhadores do setor privado. E é preciso também entender que os 12% da saúde da Constituição Federal tem que ser aplicado. É preciso entender que o governo precisa olhar que as fundações lá nos municípios público e privado não interessam para os trabalhadores e que essa não é a conjuntura que nós queremos. Por isso, para concluir, nós entendemos que as relações sindicais também no setor público, do governo estadual, federal e municipal tem que fazer com que nós possamos nos organizar. E hoje nós não estamos conseguindo nos organizar inclusive muitos municípios e alguns dos estados e alguns funcionários do estado abertura de sindicância para ver se pode ou não pode fazer as suas ações sindicais. Obrigado. Aplausos